Cheguei com o vento Quero mais que o gomo Traz a laranja inteira Já foi-se o tempo Hoje eu puxo o filador E tomo rasteira Cheguei com o vento Quero mais que o gomo Traz a laranja inteira Já foi-se o tempo Hoje eu puxo o filador E tomo rasteira O sol que coarou E o tempo que não se cansa de ensinar Corre com o vento Quero mais que o gomo Traz a laranja inteira Já foi-se o tempo Hoje eu puxo o filador E tomo rasteira O sol que encarou O tempo não se cansa de ensinar Lá, lá, iê, líder Lá, 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 La Lae, La Lae, La Lae, La Lae Lalaiei Lalaie